Olá amigos, estou aqui mais uma vez atualizando vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo Nesta quinta-feira 23, um forte temporal atingiu a cidade de Taubaté em São Paulo Causando grandes prejuízos aos moradores e transformando as ruas em rios Acompanhe No Facebook, um morador relatou que ele nasceu e foi criado em Taubaté Porém, ele nunca viu isso acontecer na cidade O mercado municipal alagou tudo Até mesmo a rodovia Dutra ficou alagada e motoristas chegaram a usar a contramão para fugir da enxurrada As imagens filmadas e compartilhadas por moradores nas redes sociais, sem dúvida, dão a dimensão do estrago que aconteceu na cidade Olha a Via Dutra, olha aqui quantos carros, olha aqui gente, meu Deus do céu, olha aqui Continue acompanhando o nosso canal e fique por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo Até mais Tchau Tchau Tchau